Bora? Está apresentando a tela inteira, né? Está com o... Pedrão, está ouvindo? Dá um alô pra gente. Acho que sim, né? Ok. Boa tarde, Herreiros. Então, a proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre os guidelines e a batalha entre o ATS contra o EZIC. A ideia é que a gente faça uma comparação, vou apresentar o da ATS, a Ana vai ver depois com o da EZIC, e a Lari vai cortar os pés de todo mundo, mostrando o que é bom e o que é bom, tá bom? Bom, o da ATS saiu agora 1º de janeiro de 2024, nessa edição aí do jornal deles da ATS, e eles trazem um recordatório do que era de 2017, de que não mudou, que basicamente é a ventilação mecânica, com a estratégia de volume controlado e baixo volume, corrente, né? 4 a 8 com o platô de 30, limitando, tá? Recomendação forte, com moderada certeza de evidência. A PRONA, de pelo menos 12 horas por dia, também é uma recomendação forte, com moderada certeza de evidência, e eles são contrários ao uso de ventilação de alta frequência oscilatória, com alta... Recomendação de... forte, com alta certeza de evidência, tá? Basicamente o que tinha era isso, então, essa negativa da alta frequência e a positiva da PRONA, e um meio termo aqui, que eles tinham algumas recomendações que eles dizem como condicionais, e a atualização veio justamente pra falar de bloqueio neuromuscular, ECMO, corticordos sistêmicos e PIP, ou estratégias envolvendo o PIP. Bom? Bom, como é que eles fizeram a construção da evidência desse guideline? Cada um desses quatro... Esses quatro temas, né? Bloqueio, ECMO, corticordos e PIP, eles fizeram uma pergunta PICO, então, no Patients Intervention, Comparison e Auticom, e aí foram atrás de fazer uma revisão sistemática pra cada pergunta, usando essa base de data até outubro de 2022, tá? Fizeram uma estimativa de efeito usando esse software, que é o Hapman.5.3, depois fizeram uma análise usando riscos relativos, pra desejos binários e diferenças de médias, e aí eles avaliavam a estimativa de certeza pelo perfil de BDM, e a partir disso eles tinham evidência que as pessoas podiam votar se recomendavam ou se não recomendavam e tudo isso que acontecia. Tá bom? Bom, além disso, eles tinham as categorias, né? Tanto de certeza de evidência, então alta, média, baixa e muito baixa, e a comparação entre força de recomendação forte com a força de recomendação condicional aí, que basicamente era o que eles tinham antes, eles tentaram transpassar todos pra ter alguma força de recomendação, mesmo que não fosse da melhor possível. Bom, então o que veio de atualizações? Os corticoides. O guideline diz que sugere o uso de corticoides pra ARDS, uma recomendação condicional com moderada certeza de evidência. isso vem de uma probabilidade de melhora na mortalidade, diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir o tempo de permanência hospitalar, apesar disso ser um pouco incerto. No desfecho de segurança, ele traz que provavelmente aumenta a hipervicemia, como a gente já sabia e como a gente vê em vários trials, pode aumentar o risco de sangramento intestinal, e com um efeito incerto aí sobre a fraqueza neuromuscular. E ele traz algumas considerações. São elas, a diferença de dosagem, tempo e duração de todos os corticoides, complicações infecciosas que não foram avaliadas sistematicamente, uma evidência de qualidade baixa ou muito baixa para desfechos de segurança. Apesar disso, ele diz que é uma terapia amplamente disponível de baixo custo de fácil administração, e que ele recomenda que o tratamento seja mais para um polo precoce, tanto que evidências sugerem que depois de duas semanas, isso pode estar associado a danos. E, basicamente, ele resume que um regime ideal ainda é desconhecido, e são necessárias mais pesquisas, também são necessários dados a longo prazo, para tentar ver como é que vai ser o efeito desse corticoides a longo prazo. Ficou uma recomendação que, no geral, a gente vê como prática, mas é uma recomendação condicional a partir, enfim, desses momentos de falo, tipo de corticoide, com outras coisas. Depois, ECMO. O que eles trazem? Que eles sugerem o uso, também uma recomendação condicional, com baixa certeza de evidência, para alguns pacientes selecionados. O sumário da evidência vem a partir de que ECMO provavelmente diminuiu a mortalidade, provavelmente aumentou os dias livres de ventilação, e os dias livres de vasopressor, e os dias livres de terapia substitutiva renal. Mas também aumenta o risco de hemorragia, tem pouco ou nenhum efeito sobre o hemotórax, e um efeito ainda incerto sobre o risco de AVC. As considerações que eles trazem é que existe uma variabilidade de acordo com o centro, cuidados pré-ECMO e resultados. Terapias menos invasivas, elas têm mais recomendação, e aí eles não conseguiam comparar, porque tinham estudos que usavam estratégias de PPA, estratégias de PPA baixa, então isso não foi um consenso entre os estudos, e eles sugerem que essas tentativas menos invasivas sejam tentadas primeiro ou antes da ECMO. E lógico que além da variação de experiência, existe uma variação de viabilidade, de custo, de acordo com os sistemas de saúde, em deles usados. Então ele coloca aqui, a ECMO pode ser fornecida, desde que sejam centros dedicados de grande volume, que devem se organizar programas de ECMO a nível, pelo menos regional, para que tenham esses centros, e que os critérios devem ser cuidadosamente considerados e centrados na maximização dos pacientes, tanto para que eles tenham tido o melhor das terapias antes de entrar na ECMO, quanto que para sejam os casos que realmente têm algum benefício. O bloqueador neuromuscular, talvez essa seja uma grande diferença do guideline que a Ana vai trazer. Eles se posicionam a favor, uma baixa certeza de evidência, uma recomendação condicional, nos pacientes com ARDS precoce, ARDS grave e em tempo precoce. As evidências são de que os bloqueadores podem diminuir mortalidade para os pacientes com ARDS moderada severa, que não receberam ainda, comparado com os que não receberam. A mortalidade pode ser reduzida, quando comparada com sedação profunda, e com a provável redução da incidência de barotrauma. Também um provável aumento dos dias de ventilador, livres, né? Mas um provável aumento aí na fraqueza decorrente da internação hospitalar em muito tempo. e que eles trazem com alguns detalhes, né? Ele tem uma possível redução na mortalidade, o que tem um benefício inicial aí na sugestão do bloqueador neuromuscular. Mas eles colocam como baixa certeza de evidência, porque tem estratégias variáveis, principalmente de sedação. E aí a gente lembra do apurice do Lowe's, que ele coloca bem, acho que é muito da Ana, bem marcado, comparativo entre esses dois trials, né? com as mudanças aí das técnicas de sedação entre um trial e outro. Então, assim, ele coloca que só teve redução quando você compara o uso de bloqueador neuromuscular, estando ambos os grupos em sedação profunda. Isso já não é mais condizente com a prática clínica atual. Ainda assim, ele recomenda como a favor. E uma potencial aí de fraqueza de equilíbrio na UTI. Então, é como é que ele sugere? É, isso, ele sugere. É uma sugestão fraca, mas ele ainda deixa como sim. E a PIP? O que ele traz? Ele sugere PIP alta, sem manobra de recrutamento, em comparativo com uma PIP baixa em pacientes com ARDS moderada grave. E recomenda contra as manobras de recrutamento aí, que usam PIP acima de 35 por pelo menos 60 segundos, com pacientes aí com este tipo de ARDS. Então, só para a gente lembrar, LRM é do Lung Recruiting Manoeuvres. E, ah, aqui eu esqueci de fazer isso. Bom, tem um alto nível de heterogeneidade estratégia de PIP. Então, isso é difícil comparar. As manobras de recrutamento. É uma forte recomendação contra a utilização, visto que tem uma probabilidade aumentada de danos para esses pacientes. E uma estratégia seria tentar fazer titulação baseada em oxigenação, aumento de PIP, então a pressão segura de platô, titulação de complacência máxima. Talvez tivesse um efeito razoável nesse meio. Então, ainda tem uma estratégia incerta da PIP. E eles sugerem que tenham mais estudos para poder validar esse tipo de técnica. Basicamente, esse é um resumo das novidades que esse guideline trouxe em relação ao corticoide, ECMO, bloqueador e PIP. E, no final, o que eu entendi do guideline? Ele é bastante incisivo, no sentido que ele não fica acho que não, acho que sim. O que ele acha que dá para fazer, ele coloca e ele coloca a referência que ele traz. Ele não se isenta de alguma recomendação de acordo com uma evidência boa ou ruim. Traz bem as referências e explica as preocupações, viés e pontos de conclusão que ele achou de. Então, o meu guideline de três páginas é algo rápido de ler e que dá para, de alguma forma, incorporar na prática clínica. Tá bom? Basicamente isso. Você viu o segundo? Viu? Aplausos. Você viu isso aqui? É. Então, dando continuidade ao debate de guidelines, agora eu vou falar sobre o guideline europeu para a SAR. Então, qual foi o nacional? Na primeira, eles escreveram um pouco do conceito de síndrome de desconforto respiratório como uma doença sindrômica mesmo. E ele traz algumas avaliações em relação aos guidelines de 2017. Então, ele fala, por exemplo, que a definição estava desatualizada, que ela acabava não podendo abrandir todas as populações em todas as regiões, que a SAR ainda é muito prevalente em admissões de UTI, ainda justifica boa parte das ventilações, tem um importante impacto em mortalidade, e que a gente já sabe, enfim, desde o último guideline da estratégia de ventilação protetora, mas ainda fica muito questionável o que a gente pode fazer em termos de uma ventilação não invasiva para esses pacientes e outros suportes possíveis, incluindo circulação extracorpórea. Além disso, ele diz que um dos objetivos foi incluir o grande número de evidências que surgiram pós-Covid também. A partir daí, ele descreve que o trabalho foi metodologicamente muito feito, muito bem feito. Ele coloca que faz uma avaliação rigorosa dos estudos, ele busca utilizar RCTs para guiar as análises deles, e eles, inclusive, fazem segregação. Assim, se os trabalhos utilizados tiveram alta ideia de publicação ou não, eles dividem, fazem uma meta-análise primária e uma secundária para garantir a confiabilidade da evidência mesmo. E eles descrevem também a opinião do especialista, não vou trazer todas, vou deixar só algumas que eu achei mais interessante, e pontuam algumas lacunas científicas. Eles selecionaram 21 perguntas para responder no trabalho, e começaram, incluíram também aspectos de definição e fenótipos desses pacientes, além das perguntas sobre intervenção mesmo, manejo clínico. E eles trouxeram que as recomendações, que a gente já discutiu como relevante, as recomendações tinham que ter pelo menos 80% do painel de médicos que compunham que eram responsáveis por discutir aquela pergunta de acordo com aquela discussão. Se não era enviado de novo, eles tinham que chegar a um consenso sobre o que eles estavam determinando mesmo. E as recomendações, que eram uma evidência forte, eles trouxeram como recomendação, e que era uma evidência fraca, eles traziam como sugestão. Foi mais ou menos a questão do bloqueador do Chico, né? Eles dividiram em nove tópicos, nove domínios de avaliação. Definição, fenótipos e os tratamentos das intervenções, como catéter de nosalve ao fluxo, VNI, volume e corrente, PIP, manobra de recrutamento, crona, bloqueador e suporte de vida extra por por. Para começar pela definição, no guideline de 2017, eles não traziam uma definição clara, apesar de já atender a utilizar os critérios de Berlim. O que eles trouxeram sobre a ampliação disso é que teria como, para poder ajudar, enfim, aplicar esses critérios em qualquer área do país, em qualquer área do mundo, perdão, mas que, como contras, isso dificultaria comparações, especialmente se fosse muito abrangente, ou passe níveis diferentes de gravidade, e isso ia complicar a interpretação de estudos futuros. E o que eles trouxeram de novidade, assim, antes, para definir como o Sara, a gente tinha que levar em consideração pacientes que estavam em ventilação mecânica, com a PIP de pelo menos 5, agora eles incluíram também pacientes em VNI, ou CIPAP, e pacientes com catéter nasal de alto fluxo, e alguns, a parte de definição ficou mais subjetiva, então alguns especialistas sugeriram que talvez fosse completamente dispensável essa PIP, dispositivo de ventilação mecânica, e que a gente poderia usar outros parâmetros para surgirem esse diagnóstico. Quanto à opacidade alveolar, que pelos critérios de Berlim, era orientado como ser bilateral, eles descartaram a avaliação radiológica, mesmo por raio-x, como sendo bilateral, então poderia ser unilateral, eles reforçam o impacto da tomografia como principal, como preferencial, mas eles incluem também a avaliação de infração pulmonar, especialmente por pessoas experientes, para determinar o diagnóstico. A relação PF, que era utilizada para definir como menor do que 300, eles ampliaram para poder utilizar também uma relação de saturação por FO2, visto que eles viram que isso foi muito utilizado na prática durante a pandemia de COVID, e eles não trouxeram nada, só a característica de ser agudo, de ser pelo menos uma semana do sintoma, mas o que eles trouxeram de questionamento é quanto tempo mínimo eu vou esperar para que esse paciente tenha aquele insulto, que ele precisa daquele manejo, para eu considerar como SAR. Eles não têm essa resposta, mas o impacto faz sentido, que é, às vezes, se eu misturar um paciente que fica um dia entubado, um paciente fica uma semana, duas semanas, eu vou ter FIES na interpretação dos meus estudos. E sobre o ponto de vista de não ser cardiogênico, ou não ser hipervolemico, eles mantiveram essa orientação, eles só falam que, quando a gente tiver um diagnóstico incerto, não tenho certeza se é SAR ou não, a gente poderia usar um critério mais abrangente e extrapolar as orientações de SAR para pacientes, de jeito como insuficiência respiratória e com o C. Depois, ele traz alguns aspectos sobre fenótipo também. Ele traz a descrição do que é um fenótipo e subfenótipos. O fenótipo seria mais ou menos a SAR, então pacientes com diferentes doenças que têm uma apresentação clínica muito parecida, que podem ser divididos em subgrupos, e subfenótipos é o tipo de subgrupo onde eu consigo destacar bem determinadas populações. O subfenótipo que ele mais usa é um padrão hiperinflamatório e de um padrão hiperinflamatório. Ele traz algumas ressalvas, porque também vai ser uma análise subjetiva. Ele fala, olha, a classificação em subfenótipos é muito crítica, como que no pera-leito eu determino para qual grupo o paciente pertence, e a operacionalização para intervir nesses pacientes também é bastante questionável do ponto de vista científico. E aí ele traz algumas intervenções, na verdade, algumas avaliações desse fenótipo para tentar predizer tanto o enriquecimento preditivo quanto o prognóstico desses pacientes. Então ele compara, por exemplo, o uso, compara fenótipos de hiperinflamatório com hiperinflamatório e o uso de estatina nos pacientes, e o resultado foi divergente, não interpreta com algo ainda inconclusivo. Ele compara também intervenções de PIP na SARA, também respeitando isso, de um paciente ser hiperinflamatório e hiperinflamatório, e a tendência que os pacientes mais inflamados se beneficiem com PIPs mais altas. E o aspecto radiográfico, ele sugere uma intervenção mais individualizada com base em agressão focal ou difusa. E ele também sugere, a partir de uma análise secundária do FECT, que intervenções de fluido seriam mais benéficas, não uma estratégia mais liberal, para aqueles pacientes no polo hiperinflamatório. E do ponto de vista prognóstico, eles estimam que pacientes com um polo mais hiperinflamatório, ou com uma morfologia pulmonar mais difusa, que eram recrutáveis, que tinham alguma outra disfunção orgânica, comorbidade, acidose, ou que tinham uma progressão ventilatória ou que tinham uma progressão ventilatória com piora de uma cânica ventilatória, evoluíram com maior risco de óbito, com maior mortalidade, do que aqueles pacientes sem nada disso. Aí depois a gente começa a entrar nas intervenções propriamente dito. Então, cateta nasal de alto fluxo também não era falado no guideline de 2017, e surge como uma novidade no guideline de 2023. E aí eles começam a responder as perguntas que eles fizeram, né? A primeira é se comparando cateta nasal de alto fluxo com uma oxigenoterapia convencional. Tanto pro GINAF, quanto pra VNI, eles utilizaram uma população com insuficiência respiratória aguda e descartaram a etiologia cardiogênica, DPOC, uso desses dispositivos no contexto de pós-extubação, e uma ira hipercáprica. Então, pros dois, foi sempre utilizada essa mesma população. Eles levantaram seis RCTs com mais de 2.700 pacientes e não teve diferença de mortalidade dentro de um mês, nem diferença de subgrupo quando eles analisaram a população de um ano comprometidos ou com Covid-19. Só que houve um efeito benéfico na redução da taxa de intubação dos pacientes que usaram o GINAF em comparação com a oxigenoterapia convencional. Por isso, eles recomendam que pacientes não ventilados a gente pode usar o GINAF pra reduzir a intubação, mas eles não são capazes de fazer nenhuma recomendação do ponto de vista de mortalidade. Depois, enfim, a gente vai julgar esses critérios e o que eu achar que foi discrepante entre o nível de evidência ou o grau de recomendação que eles descreveram e os dados que eles trouxeram, eu vou verbalizar, tá? Depois, ele traz algumas lacunas. Então, pra maioria das coisas, ele sempre pontuou que faltam resultados funcionais no longo prazo. E depois, ele fala também sobre a segurança e descontinuação do método, que eu achei interessante porque é algo que a gente vê realmente na prática, né? Quando que eu vou interpretar que o paciente está falhando? Ele não tem essa informação. Quando que eu vou utilizar dados clínicos, scores, enfim, pra interpretar que esse paciente vai ter que ser intubado. E alguns ensaios mostravam que pacientes que falharam no KNAF tinham maior mortalidade. Será que era pela gravidade, enfim, ou por um atraso na intubação secundário ao uso do dispositivo, né? Depois, eles compararam KNAF com o VNI. E aí, eles trouxeram quatro RCTs, não teve diferença de mortalidade, não teve diferença de intubação, mas quando eles analisaram os subgrupos, houve uma maior taxa de intubação no KNAF naqueles pacientes com COVID. Então, teoricamente, pra esses pacientes com COVID, seria melhor utilizar VNI. Só que os estudos foram inconclusivos nesse aspecto, porque tinha bastante divergência. Apesar disso, eles consideraram que não são capazes de estabelecer nenhuma recomendação sobre o que é melhor, VNI ou KNAF, mas quando a gente vai pro grupo de COVID, eles sugerem o uso de VNI em ventrimento do KNAF, apesar de, pra reduzir a intubação, apesar de não ter impacto na mortalidade. E ele fala que o nível de evidência pra isso, enfim, acaba sendo baixo nesse aspecto, uma recomendação fraca, mas que, com alto nível de evidência pra isso, né? Depois, indo pra VNI, então, de novo, não trazia nada, no deadline de 2017, e eles colocam agora no deadline de 2023. A primeira pergunta que eles fizeram era se VNI ou se PAP era superior em relação à oxigenoterapia convencional pra redução de mortalidade e de taxa de intubação. Eles trouxeram 10 RCTs e eles trabalharam com a hipótese, alguns estudos utilizavam o CIPAP, outros em Inca, eles trabalharam com a hipótese de que as intervenções eram semelhantes, tinham o mesmo benefício e unificaram os dados. Mas uma meta-análise que levou em consideração só os estudos com qualidade moderada não teve impacto de mortalidade, não teve diferença no ponto de vista de evolução pra intubação. Só quando eles fizeram uma análise secundária que teve um efeito protetor do uso da VNI nesses pacientes em relação a esses dois critérios. Eles optaram por utilizar a meta-análise de estudo com alto valor, enfim, com alta qualidade de evidência. Então, a sugestão deles acabou sendo neutro e teve só um RCT exclusivo em pacientes com COVID onde o CIPAP reduzia a taxa de intubação. Por conta disso, eles julgaram que são incapazes de fazer uma recomendação contra ou a favor do CIPAP na redução da mortalidade ou de prevenção de intubação, mas nos pacientes com COVID eles sugerem o uso de CIPAP pra reduzir o risco de intubação, mas sem qualquer informação em relação à mortalidade pra esses pacientes. Aí eles fizeram também uma pergunta que já que o acoplamento da VNI por máscara é muito difícil se o CIPAP seria mais fácil, mais tolerável se tivesse impacto na verdade sobre mortalidade e intubação. E aí teve só um RCT pequeno e excêntrico que mostrou uma diminuição da mortalidade e uma redução na taxa de evolução pra internação. Mas ele fechou uma redução externa e ele disse que esse estudo serve muito mais pra gente levantar hipótese, ele não traz nenhuma recomendação em relação a isso do que pra gente de fato confirmar qualquer coisa. A outra pergunta que ele fez em relação a VNI é comparando exatamente VNI e CIPAP. Ele já teve a partir de uma hipótese de que eram equivalentes, mas não tinha nenhum RCT sobre isso e então ele coloca como uma lacuna científica. Depois a gente passa pra ventilação com baixo volume e corrente. Isso já era falado no guideline de 2017 e não teve alteração no novo guideline em relação a uma ventilação mais protetora, mas isso me chamou a atenção com volumes correntes mais baixos, né? Eles só incluíam uma recomendação e estenderam a recomendação pra pacientes com covid-19. Aqui eles trouxeram sete RCTs, incluí o RCT do professor Amato, e o que chamava atenção é que tanto o braço de intervenção quanto o braço de controle de ambos os grupos, os volumes utilizados eram muito discrepantes, as pressões estimadas ou platô ou pico, o volume também utilizado era baseado pelo peso predito ou enfim, o peso ajustado, então tinha bastante discrepância entre os estudos. E aí, dos sete RCTs, ele descreve que cinco deles foram interrompidos precocemente por, enfim, suspeita de benefício, né? Nenhum deles foi específico pra covid-19, então vai ser sempre uma evidência indireta, extrapolada, e ele coloca que na análise primária não teve diferença de mortalidade, nem de dias de ventilação mecânica, nem de barotrauma, comparando as duas estratégias, mas ele já fala que alguns dos estudos já não usavam volumes tão altos, já foi feito comparando com volumes mais reduzidos, assim, isso poderia justificar a ausência de evidência. E no análise secundária também não teve nenhuma diferença de mortalidade. Por que isso chama atenção? Apesar de ser tudo negativo, eles recomendam um volume corrente mais baixo de 4 a 8 ml por quilo, eles colocam como recomendação forte, apesar da ausência, enfim, da redução de evidência significativamente estatística. e eles extrapolam esses conceitos para a COVID de maneira indireta, né? E o que que eles justificam isso, né? Primeiro a plausibilidade biológica, fisiológica, extremamente forte para justificar esses volumes correntes mais baixos, e depois eles colocam que nas estratégias de ventilação com baixo volume corrente, pode haver uma necessidade de aumento de sedação, paralisia e percavenia permissiva, e que a gente não entende muito bem quais são os efeitos dessas estratégias, né? E ele também coloca a necessidade de ensaios futuros para avaliar estratégias adicionais. Ele descreve várias, mas eu acho que chama atenção para a nossa realidade por conta da UTI respiratória, a necessidade de comparar, enfim, a limitação da ventilação seguindo com uma drive pressure ou respeitando a pressão do ator que a gente mais utiliza, né? Além de outras estratégias mais individualizadas. Bom, depois em PIP, manobras de recrutamento. Ambos já eram falados em 2017, mas teve alteração no guideline nos dois aspectos. Então, 2017 para a PIP, eles colocaram que sugeriram uma PIP mais alta em comparação a PIPs mais baixas. Em 2023, eles falam que não podem ter nenhuma recomendação nesse sentido. E sobre as manobras de recrutamento, eles sugeriam a realização delas. Em 2023, eles proscrevem, eles colocam que aumenta a mortalidade e os riscos nesses pacientes. Então, com que indicam a manobra. Quais foram as perguntas que eles fizeram? Primeiro, a comparação de PIPs mais altas pela, na verdade, algumas delas comparadas pela PIP Table, a PIP High e a PIP Low, seria capaz de reduzir a mortalidade. Eles trouxeram três RCTs, nem todos eles compararam as duas PIP Tables, o Express foi um pouco diferente, foi uma PIP High titulada versus uma PIP Low pré-determinada, 5 a 9. Mas o que que eles mostraram? Não teve impacto em mortalidade, em dias livres, sem ventilação, em barotrauma, e eles não puderam inferir nada em relação à hemodinâmica desses pacientes, porque nem todos os estudos traziam os dados, ou traziam de maneira muito heterogênea. Mas chamava a atenção que no Express teve algumas divergências, assim, apesar de a meta-análise, quando eles juntavam os três, era tudo inconclusivo, o Express tendia a trazer mais dias livres de ventilação naqueles pacientes com PIP mais alta, só que foi um dia só, e eles também tendiam a sugerir que pacientes com PIP mais alta acabaram precisando de mais fluidos nas primeiras 72 horas. Diante de tudo isso, eles se posicionam, né, como incapazes de definir qualquer recomendação contra ou a favor às estratégias de PIP alta ou PIP baixa, que era, como impacto na redução da mortalidade, que foi a mudança em relação ao deadline de 2019, e extrapolam essas discussões para a COVID-19. Depois, eles comparam a PIP guiada pelo cálculo de mecânica respiratória, e aí cada um dos estudos trouxe um cálculo de mecânica diferente, ou pelo cálculo de pressão trans-pulmonar, ou pico titulado pela complacência, enfim, estratégias diferentes comparadas pela clássica PIP table ou a alta ou a baixa. E questionaram o impacto disso sobre a mortalidade. E o que que eles viram? Não teve impacto, não teve diferença na mortalidade, não teve diferença em dias livres de ventilação, nem barotrauma, e mais uma vez a parte hemodinâmica foi inconclusiva pelo mesmo motivo. De novo, um dos estudos, o ART, que era o que tinha mais, o maior N de 1.010 pacientes, foi um estudo multicêntrico, onde os pacientes, além dessa PIP mais alta, eles também eram submetidos a recrutamento, ele teve algumas divergências em relação à meta-análise que distoavam. Então, tinha maior mortalidade no grupo baseado na mecânica, apesar de reduzir o tempo de ventilação mecânica em um dia, e também teve maior incidência de barotrauma significativamente estatístico, para essas avaliações. Diante disso, eles se posicionam como incapazes de definir qual é a melhor estratégia para titulação de PIP, se é se guiando pela PIP Table ou tentando uma estratégia mais individualizada, por exemplo, no cálculo de mecânica respiratória. E aí, depois, eles foram para as manobras de recrutamento. Primeiro, eles definiram que recrutamento é um termo muito abrangente, e cada artigo usa o critério de recrutamento como tanto a realização dele quanto a definição de se recrutou ou não recrutou áreas colapsadas por aspectos diferentes, seja que abre por operação, por áreas de aeração e tomo, enfim, muitas divergências e isso já é um viés da interpretação, né? E aí, ele define o recrutamento como uma pressão nas áreas aéreas maior ou igual a 35 centímetros de água por pelo menos um minuto. E o que ele trouxe? Comparando a realização do recrutamento ou não. Ele trouxe cinco RCTs cuja mortalidade sugeriu um aumento da mortalidade avaliada em seis meses, apesar dos resultados não serem homogêneos entre esses RCTs. Só que existe um claro efeito prejudicial no recrutamento na incidência de barotrauma. Diante disso, eles são contrários às manobras de recrutamento, incluindo para pacientes com Covid-19. E aí, eles fizeram um outro questionamento. Putz, mas será que recrutamentos mais breves, ou seja, com menos de um minuto, não teriam benefício? Trouxeram três RCTs de novo. Aqui, sem impacto em mortalidade, sem impacto em barotrauma e sem diferença de dias de ventilação. É uma dinâmica, mais uma vez, não caracterizada. Aí, o que eu esperava disso é que eles se posicionassem como em cima do muro, né? Mas não, eles colocaram que são contras mesmo essas manobras de recrutamento mais curtas. E o que eles justificam não faz sentido, assim, que apesar de ser um efeito transitório, seja no risco de invalio-trauma, na extensão de proteção e tudo mais, ele ainda existe e que todo o recrutamento que é feito nesse período, ele acaba sendo perdido com o colapso posterior. Então, a menos que eu tenha uma estratégia para conseguir garantir esse recrutamento que eu tive, não haveria um benefício fisiológico de fazer essa manobra. por isso, eles se posicionaram como contrários, apesar de uma evidência fraca, uma recomendação fraca. E aí, o que eles colocam como lacuna, que eu achei interessante, porque foi uma das discussões que a gente trouxe recentemente, foi o uso de suspiros como prevenção desse recrutamento progressivo, dessa perda de recrutamento realizado pós-manobra, né? Depois, quanto à PRONA. Quanto à PRONA, já tinha sido falado em 2017, 2018, e não teve mudança, alteração do guideline, com exceção da inclusão de pacientes com COVID e da análise da PRONA acordados. Primeiro, eles compararam a posição PRONA com a supina com impacto em mortalidade. Trouxeram oito RCTs. Primeiro foi o PROCEV, um estudo clássico, que mostrou que a PRONA aparentemente era protetora em pacientes com sábia moderada grave. Mas esse estudo divergiu bastante da meta-análise da APS realizada em 2017, que se mostrou com uma mortalidade tanto em 28 quanto em 90 dias, sem diferença entre os grupos. Mas chamava atenção já nessa meta-análise que existe uma heterogeneidade clínica muito grande implicada em um dos estudos. E a observação é que pacientes que eram PRONados por mais de 12 horas ou com relação PF menor do que 200 tinham impacto sobre a mortalidade. Então, o especialista sugere, putz, diante da plausibilidade de fazer PRONA em qualquer UTI e dessa possibilidade de ter algum benefício, sim, a gente recomenda utilizar a posição PRONA, especialmente em pacientes com área moderada grave com relação PF menor de 150 com impacto em redução de mortalidade e isso se estendendo para pacientes com COVID. E ele questionou, né, mas quando iniciar essa PRONA, será que uma PRONA precoce faria sentido? Não tinha nenhum RCT específico, então eles sugerem seguir as orientações do PROCEVA, que é fazer uma estabilização respiratória, uma dinâmica mínima do paciente antes de considerar indicar essa PRONA. Não tem nenhum ensaio que compara duração e eles também não têm uma certeza sobre o melhor momento para parar de pronar o paciente. Será que é quando não tem mais benefício de relação PF, quando não tem mais um espaço morto muito grande? Por conta disso, eles recomendam iniciar a PRONA precocemente depois da intubação, mas levar em consideração as orientações do PROCEVA. Então, primeiro, estabilizar o paciente e indicar naqueles com uma relação PF menor do que 150, sugerindo pelo menos 16 horas de PRONA e isso também vale para pacientes com COVID. E aí, eles questionaram sobre a PRONA em pacientes acordados se era capaz de reduzir a mortalidade. Eles trouxeram três RCTs em pacientes com COVID e houve a redução no risco de intubação, apesar de não ter nenhum efeito na mortalidade. Apesar desse resultado positivo, eles ainda não sabem ao certo qual ambiente melhor para fazer isso, qual o suporte respiratório ideal para esses pacientes, se isso teria algum risco de lesão pulmonar, vesílio e tudo mais, por conta do draft respiratório, do desconforto respiratório desses pacientes. Por isso, eles sugerem, então, recomendação fraca, PRONA, para pacientes com COVID, para reduzir a intubação, mas não tem nenhum impacto sobre a mortalidade, eles não podem, não são capazes de extrapolar essas evidências para a sala de outras etiologias que não COVID. Depois, eles trazem o uso de bloqueadores neuromusculares, então, de novo, nada em 2017, essa é uma novidade para o guideline de 2023, e aí eles trazem dois LCTs comparando a mortalidade em 90 dias, o Acurases e o ROSE. O Acurases tinha mostrado um efeito protetor do bloqueador na mortalidade, já o ROSE teve um resultado não significativo. Quando eles compararam os dois no momento a análise, a conclusão foi que o resultado não é significativo, apesar de uma heterogeneidade alta entre os estudos. Quando eles pegaram outros RCTs e compararam uma mortalidade mais precoce de 28 dias, também não teve impacto e na população com COVID especificamente não tinha ensaios randomizados. Por conta disso, eles se posicionaram contra o uso de bloqueador neuromuscular nessa população. E eles justificam, na verdade, eles se dizem incapazes de determinar em relação ao COVID, mas eles justificam os resultados de escrevantes no Acurases, que tem muito em relação com aquilo que o Chico falou. Então, putz, na PRONA sem bloqueador neuromuscular, talvez eu precise fazer uma sedação mais profunda no grupo controle do Acurases e isso justificou a redução, enfim, o benefício nesse grupo enquanto isso não aconteceu no ROSE. E eles questionam também que talvez exista um efeito protetor no uso de bloqueador neuromuscular no desenvolvimento de pneumotórax. Então, talvez, em pacientes com maior risco, seria útil utilizar a medicação. E como lacunas, eles trazem aqueles questionamentos que a gente tem mesmo, eles vão encontrar a evidência na literatura, do tipo, nossa, como é que vai ficar esse paciente depois? Quais são as sequelas desse bloqueador neuromuscular? Será que eu vou conseguir estubar? E assim sucessivamente. E aí, para finalizar, suporte extracorpóreo de vida? Primeiro, eles não, eles modificaram a recomendação em relação a 2017, em relação a ECMOVV, eles eram em cima do muro em 2017, agora eles são favoráveis, em relação a remoção extracorpórea de CO2, não tinha nada em 2017, agora eles são contrários. sobre a ECMOVV, eles questionaram se em relação a só uma ventilação convencional, isso era capaz de melhorar os resultados, eles trouxeram o César e o Eólia e justificaram uma redução da mortalidade em 60 dias com um efeito consistente em 90 dias e na população de COVID só tinham estudos observacionais, mas eles justificaram que além de sugerir um efeito protetor, existiria uma plausibilidade biológica para extrapolar esses conceitos. A única coisa que eles ponderem e aí na opinião do especialista é qual o efeito prolongado dessa intervenção, que se sabe que pacientes acabam tendo prejuízo funcional maior, mas não se sabe o quanto isso é porque a nossa área é muito ruim ou se era pela ECMO em si. Então eles recomendam que pacientes com ar de silveira devam sim ser submetidos a ECMO em um centro especializado e seguindo os critérios do Eólia, que é uma PF menor que 50 por pelo menos 3 horas ou menor que 80 por pelo menos 6 horas ou um pH menor que 725 com PCO2 de 60 horas por pelo menos 6 horas já com ventilação mecânica utilizada para parâmetros protetores. Bom, e aí eles, quando eles avaliaram a remoção extracorpórea de dióxido de carbono versus uma ventilação convencional, eles também trouxeram dois RCTs que não teve impacto na mortalidade e aparentemente teve menos tempo de ventilação mecânica no grupo intervenção. só que eles acharam os estudos, assim, foram só dois RCTs muito discrepantes entre si, a taxa de, o fluxo para a extração de CO2 em um deles eram como muito baixo, menor que 500 ml, então eles pontuam que ainda existem muitas lacunas a ser respondidas, precisa-se de pesquisa de longo prazo, a técnica utilizada em cada serviço precisa ser melhor definida. Por conta disso, eles se posicionam como contrários ao uso da remoção extracorpórea de CO2 para prevenção de mortalidade para pacientes com COVID ou SARA de outras etiologias. E aí, só para concluir, assim, a minha opinião geral do estudo, a impressão, a gente estava conversando ontem, é que, diferente do ADS que é extremamente prático, ele é uma baita revisão, assim, ele é bastante descritivo, posiciona todos os estudos e tal, metodologicamente ele parece bastante confiável, mas ele fica muito em cima do muro. Então, para definição da prática mesmo, é tipo, nossa, a gente não tem certeza, a opinião de especialista diverge bastante, então, eu quase não trouxe aqui, mas eles ficam, ah, mas grupos ainda pensam assim, 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 parece que custava encontrar um consenso sobre aquela informação a respeito da recomendação que eles colocavam, sabe? Acho que é isso. A gente está aberto. Ah, eu senti. A ideia agora é trazer um comparativo entre os dois deadlines usando uma ferramenta e avaliar os dois mais sistemáticos, então, trazer um pouquinho o que é essa ferramenta, como ela foi construída, o que ela consiste, depois eu vou tentar passar, fazendo passando cada item mesmo, falando a nota que eu atribuei e tentar não me delogar muito, assim, que a gente construiu um pouco melhor. A ferramenta se chama Bree, e é uma ferramenta que foi elaborada por um... uma espécie de um consórcio tomado por pesquisadores e por desenvolvedores de guidelines práticos, que é esse Appraisal of Guidelines Research and Evaluation, que se chama Agree. Tem uma primeira ferramenta que foi lançada por volta de 2003, que se chamava Agree, a ferramenta que eu vou usar agora, na verdade, é o Agree 2, o Agree 2, que foi uma revisão dessa ferramenta em 2010, depois de um uso de produtos pesquisadores, e fazer uma avaliação através de feedbacks recebidos. Tentou condensar um pouco mais, desenvolver um pouco dos itens e deixar as coisas um pouco mais direitivas. O propósito de usar a ferramenta, então, é acessar a qualidade de guidelines, e além disso, a ideia é ser uma ferramenta que auxilie em quem quer desenvolver de fato guideline, trazendo algumas informações que são importantes e que serem reportadas na estrutura do corpo do texto mesmo. Então, são alguns domínios, esses domínios vão constituir 23 itens, sendo que cada item vai ser pontuado de 1 até 7. Você não anota 1 uma informação ausente e a nota 7 presente com todos os critérios adequadamente articulados e postos no corpo do texto do guideline. Uma coisa que é importante é que os itens focam em questões metodológicas relevantes para o desenvolvimento e a maneira como a informação está reportada, mas não varia diretamente a validade clínica das recomendações. Então, é mais sobre a forma e um pouco menos sobre o conteúdo. Ele acompanha um manual, tem um site do consórcio, é fácil de fazer o download e é meio para novatos assim mesmo. Então, a ideia é que ele vai escrevendo claramente o que você precisa procurar em cada item e como você pontua. Claro que tem algum grau de variabilidade que é subjetiva na avaliação, então ele recomenda que, em geral, seja avaliado por 3, a 4 pessoas para fazer uma média, mas ele é bem claro em como deve ser avaliado. E algumas informações vocês vão ver que dá para entender pelo contexto, mas se não está descrito, eu não pontuei. que é a maneira como ele fala que deve ser aplicado. Uma coisa que é importante é que ele avalia essa parte metodológica, mas não tanto o impacto clínico, tem até alguns domínios que levam isso em consideração, mas não propriamente a informação que está ali enquanto isso vai impactar clinicamente e ele fala que talvez seja um reato possível de uma terceira ferramenta ou uma atualização da ferramenta que seria uma 2,3. Ele coloca que a dependência da estrutura do guideline da ferramenta pode levar mais ou menos uma hora e meia de aplicação em média. Eu levei um pouco mais do que isso, mas foi a primeira vez que eu comprei a ferramenta e eu levei um pouco mais de tempo no europeu. Uma tese mais fácil. O manual acompanha, é fácil de achar e a ideia é realmente fornecer uma ferramenta útil para qualquer pessoa que nunca tenha usado antes. E aí vamos partir para os domínios que são avaliados pela ferramenta. O domínio 1 é escopo e propósito, então o objetivo geral da diretriz. E mais uma vez, o objetivo é claro que quando a gente lança a gente trabalha com isso, isso faz sentido, mas se não está declarado a gente não contua, você tem a ver quando está escrito no conto do texto com o objetivo da ferramenta de live. O domínio 2 é o envolvimento das partes interessadas, então quem elaborou e para quem foi elaborado. O domínio 3 é o vigor do desenvolvimento, é a parte mais extensa da ferramenta e é mais sobre a metodologia mesmo. Tem o quarto domínio que é a clareza de apresentação, a linguagem, como é apresentado, como está a estrutura, o formato da diretriz, se é fácil achar as coisas, se está atuado da maneira como se posiciona, o domínio 5 são algumas questões em relação à aplicabilidade, principalmente se ele dá ferramentas para fazer com que a gente consiga aplicar esse guideline em um hospital, enfim, em um outro serviço. E o domínio 6 é bem curtinho, mas de respeito em relação à independência editorial, se tem algum conflito de interesse, se está bem colocado na estrutura do guideline também. Então, indo direto agora item por item, começando pelo primeiro, que ainda está sobre o escopo propósito, a ideia do primeiro item é avaliar se o objetivo está descrito no guideline. Novamente, a minha impressão é de que fica implícito dos dois, mas no caso da TS, ele é bem direto. Ele começa, não tem uma introdução muito grande, ele fala que a ideia é atualizar um guideline que já foi publicado no dia de 2017, mas ele não descreve claramente qual é o objetivo. Então, só a descrição do objetivo de atualização. Então, dei nota 4. O europeu já tem uma introdução que é bem mais longa, vai escrever, enfim, inclusive definição de artes e tudo mais. Acho que ele deixa mais claro, assim, qual que é o objetivo deles terem realizado o guideline, assim, então, ponto e a nota 6. Em relação às questões, né, propostas pelo guideline, se esse questionamento, se essa pergunta está bem elaborada e bem escrita. Os dois usaram aquela forma pico, né, e está tudo bem escritinho, assim, as perguntas são claras, é fácil de achar, então eu contei com 7 anos. Aqui é mais ou menos como está escrito no ATS, acho que a gente viu na apresentação do Chico, mas tem a pergunta ali bem escrita, com a resposta em seguida, e no fim ele traz uma tabela, colocando na intervenção à população, algumas precauções importantes e considerações práticas, né, e no guideline europeu é a mesma coisa, ele coloca a pergunta de maneira bem clara, bem estruturada e depois das recomendações. Em relação à população, é, pra quem o, pra quem a cada recomendação se aplica, né, é, então, sei lá, se for um guideline de pediatria, que aquilo seja bem escrito qual que é a faixa etária, por exemplo. O ATS tem a descrição na tabela, quando ele fala de população, mas no corpo do texto não está tão claro, então, comparativamente com o do guideline europeu, eu pontuei 7 pro europeu e 6 pro ATS, assim, não é que não tenha, mas comparativamente o europeu vai melhor, assim, se vê no corpo do texto, por exemplo, pra ECMO, ele descreve claramente qual, pra quem ele aplicaria, assim, que é os critérios do EOL, ele está escrito no corpo do texto e na tabela, então fica fácil de achar. Ele é mais genérico, exato. Ele coloca a rádio severa, por exemplo, e aí depois se você vai lá especificamente na tabela, você consegue achar os critérios, assim, não é que seja impossível de achar, mas não está tão claro quanto está no europeu. Então, o ATS, poderia ser 22%, o guideline europeu 94%, e ele considera, pelo manual da GUI, que uma performance adequada seria acima de 70%, então, dois passagens. em relação às partes envolvidas, né? O item 4, ele avalia se o grupo que desenvolveu o guideline inclui pessoas de diferentes especialidades que estão, enfim, que interessam ao processo, assim. O guideline americano, na verdade, ele descreve, no fim do guideline, assim, qual que é a profissão, então, ser médico, ser fisioterapeuta, de cada uma das pessoas que desenvolveram, além disso, ele incluiu uma representante de paciente que, na verdade, faz uma revisão final, assim, da estrutura do guideline, deu algumas feedbacks. Ah, o guideline europeu, ele descreve o nome e o local de atuação dessas pessoas, mas ele não descreve se são médicos, se são fisioterapeutas, então, eu não sei, assim, eu teria que pesquisar individualmente, cada um comecei a fazer isso, mas depois eu desisti, eu tinha que fazer sentido, eu não estava exposto no guideline. Uma coisa que é interessante do europeu é que ele incluiu oito representantes de pacientes, e esses representantes, eles estavam inclusos nos painéis mesmo, então, eles botavam, estavam no conjunto das pessoas que elaboravam de fato o guideline, diferente do americano, né, que seria alguém que fez, estava presente, algum representante de paciente, mas só na revisão final, assim, não incluso na elaboração do guideline. Então, é isso. Em relação a, para quem esse guideline foi desenvolvido, nenhum dos dois descreve, assim, e aí, na estrutura do manual, do Agree, ele fala assim, tem que estar descrito mesmo para quem foi feito, é para médicos intensivistas, é para fisioterapeutas, a gente fica superentendido, mas não está escrito, então não está escrito, não, ponto e, os dois foram mal. Enfim, são só dois itens, né, mas pontuando, nenhum dos dois atingiu mais que 60%. Em relação ao rigor de desenvolvimento, que seria a parte mais metodológica, né, então, o item 7 é especificamente quais foram os métodos sistemáticos usados para a busca de evidência, todos os dois descrevem quais foram as plataformas, qual foi o período em que essas plataformas foram buscadas, quais são os termos que foram buscados, a ideia é que isso seja reprodutível. Essas são informações que eu achei no material suplementado dos dois, mas estão descritos, então dá para achar. Em relação ao critério para selecionar a evidência, está bem claramente descrito, o ATS descreve, no corpo do texto, mas sem muito detalhamento, o guideline europeu é meio esquisito, assim, porque ele descreve que ele selecionou só ensaios clínicos randomizados, mas depois ele fala que levou em consideração os ensaios clínicos quando a evidência era pertinente, assim, na opinião dos especialistas, assim, então foi um, a forma como ele formula, assim, é meio confusa, sabe? Dá para entender mais ou menos, mas eu não pontuei com nota máxima, assim, ficou seis para cada um. Em relação à força e as limitações do corpo de evidência para cada um dos estudos, né, como está descrito. Mais uma vez, isso ficou mais claro no material suplementar, no guideline da ATS, ele vai fazer uma tabelona grandona, assim, para cada intervenção que ele propõe, que são quatro, né? Então, eu trouxe como exemplo aqui a de ECMO. Aí ele vai descrever para cada desfecho que ele achou relevante, quantos estudos foram inclusos e algumas considerações em relação a risco de viés. Assim, está presente, mas é só essa tabela para cada um, assim, não tem muita, não entra em muito nível de detalhes, sabe? No guideline europeu, diferente disso, assim, ele vai trazer para cada intervenção com bastante clareza como que ele estimou esse risco de viés, que ferramenta que ele usou, qual que é a porcentagem, a dependência se é um RCT ou se eventualmente foi um estudo não randomizado. Depois ele vai detalhar para cada tipo de desfecho, fazendo parecido com o que era do, aquele que a gente tinha visto do americano, assim, né? Mas isso é só um pedaço, só uma parte. Antes disso, ele descreveu qual critério ele usou para a análise do risco de viés mesmo. E depois, uma tabela geral, assim, colocando cada um dos estudos com cada viés possivelmente presente neles, assim, e fazer um resultado total aí, do risco de viés ou não. Depois, para cada estudo que ele usou, para cada RCT, ele vai fazer uma tabela ainda maior, descrevendo qual que era o número de pacientes inclusos, uma descrição do desfecho presente, do número de eventos, assim, é bem detalhado mesmo, assim, dá para ver que o rigor metodológico, pelo menos na descrição do que eles fizeram, do que eles publicaram, é maior, assim. Esse aqui é o finalzinho da tabela que a gente tinha visto. Então, o ponto A5 no ATS e sete no europeu, principalmente para uma análise comparativa mesmo, em relação para os métodos para a formulação de recomendação, se eles foram claramente descritos. E aí, isso diz respeito principalmente a como foi o sistema de votação ou de consenso em que eles chegaram à recomendação. Aí, é bem diferente entre os dois, assim. Primeiro que o número de pessoas presentes na formulação do Guedalhães Europeu é maior. Então, acho que isso por si só já faz um processo um pouco mais difícil, né? Mas o que a TES descreve é que nas recomendações finais, foram dependentes por consenso, que a ideia seria fazer um esquema de votação compatível com abordagem grade, mas que não foi necessário, que não foi requerido. E é só isso que ele coloca. Exatamente porque não foi requerido não fica claro, acho que dá a entender que porque o consenso foi atingido mesmo sem votação, mas como foi esse processo, se de fato houve uma votação ou não, enfim, não tem muita clareza. No Guedalhães Europeu, ele descreve que as recomendações foram inicialmente propostas, então o chair de cada painel fazia uma recomendação, isso era exposto em quatro reuniões online, em que todo o painel deveria estar presente e que eram gravadas caso alguém não pudesse estar presente nessa reunião online ao vivo. Depois disso, cada um recebia um formulário de votação que era anônimo, e a ideia é que a recomendação só poderia ser aprovada se pelo menos 80% do painel eu estivesse de acordo. Se não estivesse, essa recomendação era reformulada e reenviada para uma nova votação online e só se atingisse mais de 80% de aprovação do painel, ela era aprovada e era publicada. Então, está mais descrito como foi esse processo. Talvez, enfim, o número de pessoas que estavam presentes no Europeu justifica eventualmente o posicionamento de cada equipe, talvez tivesse uma intergeneridade maior do pensamento de pessoas diferentes, de grupos diferentes, mas de qualquer maneira, assim, proformo, até se não descreve muito bem como foi esse processo, assim, é muito sucinto, o Europeu me pareceu, assim, mais claro e talvez mais idônea como se deu esse processo. Então, eu pontuei bem diferente, o Europeu pontuou bem mais. Em relação a risco-benefício, né, das intervenções, na formulação das recomendações, os dois pontuam bem, assim, eles descrevem alguns riscos associados a cada tipo de intervenção, quando não se sabe muito bem claramente, ele coloca como que search gaps, assim, lugares, ou informações que precisaram ser buscadas na literatura no decorrer do tempo, né, então, achei que os dois foram bem. Em relação a ter um link claro, assim, né, entre a recomendação e o corpo de evidência. Eu acho que os dois estão bem elaborados, assim, em relação à cadência, assim, de qual que era a evidência com que eles trabalharam, com que eles chegaram à conclusão. O europeu é mais extenso, por si só, acho que isso não necessariamente é uma vantagem, é bem mais custoso de ler, assim, são 32 páginas versus 17, 13, né, mas, assim, até por conta da extensão, o europeu acaba conseguindo atipular um pouco melhor, assim, ele descreve com mais clareza mesmo o corpo de evidência como ele chegou em cada recomendação. Então, eu pontei um pouquinho melhor, mas o ATS também foi bem. Esse aqui é basicamente como está escrito cada questão no ATS, então ele faz a pergunta, coloca já a recomendação, depois vai escrever um background. O europeu faz um pouquinho diferente, então ele coloca a pergunta, aí ele coloca o background, só no fim ele vai fazer a recomendação. De qualquer maneira, está bem elaborado, dá para achar, assim. se o guideline foi revisto, o item 13, né, por expertes antes de ser publicado, assim. Por expertes, acho que nenhum dos dois, não está descrito pelo menos, o ATS teve a questão daquele representante de paciente que revisou o projeto da diretriz antes da publicação para acrescentar alguma coisa em relação a desfechos mais centrados do paciente, enfim, não vi nada descrito além disso, no europeu não vi nada descrito, o processo é bem acurado, mas eu não vi nada descrito em relação à revisão. Em relação a um processo para atualização do guideline, e aí como que ele coloca na ferramenta, assim, é se o guideline já coloca previsto, por exemplo, uma previsão de temporalidade, então daqui a tantos anos isso vai ser revisado, ou se tem algum método pelo qual ele vai ser revisado, enfim, que tipo de informação precisa sair na literatura para que ele seja revisado, para que ele seja revisto. Os dois acabam sendo atualizações de guidelines prévios, de 2017, né? Então, enfim, pontuei isso, mas não tem mais expressão de nada em relação a como eles seriam atualizados no futuro. Então, até se pontuaria 63%, o europeu 75%. Essa era a parte mais extensa, assim, acho que agora vai mais rápido, em relação à clareza da apresentação. Se a recomendação é específica e não é ambígua. Aí eu trouxe aí recomendações sobre o uso de bloqueador neuromuscular. Dá para ver, assim, é até mais curto o texto, né? O ATS, ele é mais claro na recomendação. Ele sugere e não sugere. O europeu é um pouco mais isento, assim. Acho que a Ana trouxe até alguns exemplos que ele se coloca ainda mais em cima do muro, assim. Mas se você vai, simplesmente, para ver a recomendação e saber que cada lugar de lá a gente fala, é mais fácil você achar no ATS. Então, pontuei mais aqui. Em relação a diferentes opções para manejo da condição, se estavam presentes no texto, né? Acho que os dois trazem intervenções diversas, enfim, eu apontei ambos com nota máxima. E se as recomendações-chave, elas são facilmente identificadas? São sim. No ATS, as perguntas são em negrito, é fácil, são só quadros, é bem fácil de achar no corpo do texto. No final, ele coloca uma tabela também com as intervenções propostas. E no guideline europeu, ele tem aqueles quadrinhos, né? Que são grifados, com as perguntas e a resposta. Na verdade, com a resposta, as perguntas vêm no início do texto. e no final também tem um compilado de todos os questionamentos com as sugestões e no cantinho, ele coloca também o grau de evidência. É bem fácil de achar. Embora seja extenso, se você quiser pular de ideia, você consegue achar rápido. Então, os dois foram relativamente bem, mas o ATS pontuou melhor. Em relação à aplicabilidade, aí, enfim, os dois foram mais ou menos. Em relação a facilitadores e barreiras para aplicação, o ATS, para cada item, ele considera algumas dificuldades de implantação, principalmente custo. Então, isso é sempre mencionado no corpo do texto, assim, de maneira bem clara. No guideline europeu, o PONTEI 1, assim, talvez até para onde ele fala como sendo uma opção passível de ser feita em qualquer UTI, mas, assim, é bem antoaçã e não tem uma descrição de facilitadores e barreiras para cada intervenção que eles propõem. Assim, é bastante extenso, mas isso não está descrito, assim. Vi pouco em relação a custo, sabe, de cada intervenção. diferente do que acontece no americano. Em relação a ferramentas, né, que poderiam auxiliar os lugares que iriam implementar esse guideline de conseguir seguir as recomendações. Ele até descreve no manual do Agree, poderiam ser ferramentas online, algum tipo de checklist, alguma ferramenta que conseguisse facilitar a implementação das intervenções. Nenhum dos dois descreve isso, então, achei, pelo menos. em relação ao potencial de recursos gastos, né, para aplicação das intervenções. Custo é mencionado pelo ATS, mas ele não descreve com muita clareza, nem fornece nenhuma ferramenta de avaliação de curta efetividade, assim, é tudo meio é um passão. O guideline europeu, ele declara, assim, no corpo do texto que ele não inclui análise de curta efetividade. Então, foi uma escolha, realmente não está incluso no corpo do texto. Em relação a ferramentas para monitorizar se essas intervenções, elas estão sendo aplicadas ou algum tipo de auditoria mesmo, assim, de como elas estão sendo aplicadas, nenhum dos dois propõe. Então, os dois pontuaram baixo. Os dois vão mal, assim, o europeu, nesse caso, vai pior. E eu acho que parece ser por uma escolha mesmo, assim, da publicação. Não acho que tenha sido deixado passar. Aplicando os termos, assim, os itens do Agree, parece que o pessoal do europeu leu, assim, para fazer, sabe? Porque se não vai saber uma metodologia, às vezes aparece até na ordem que o instrumento é fornecido, assim. Mas, ele declara mesmo que não avaliou nenhuma custa efetividade, acho que foi uma escolha mesmo na publicação do guideline. Em relação à independência editorial, o guideline americano, ele não descreve qual que foi o financiamento ou se houve o financiamento. No Agree, ele descreve que se tivesse simplesmente descrito que não houve financiamento, ou isso já seria suficiente, mas não tem nada de descrição em relação a funding, assim. O europeu é descrito que foi financiado pela própria sociedade, mas não tem nenhuma descrição em relação a conflito de interesse, ou negar conflito de interesse em relação à dispensão, que era uma exigência também da ferramenta. Em relação a conflito de interesse, né? Os dois mencionam. O ATS, ele descreve, inclusive, o método que foi utilizado para declaração, então tem uma diretriz específica de como são buscados esses conflitos de interesse para a própria sociedade, mas ele não descreve como esses conflitos de interesse poderiam interferir no processo da diretriz, do guideline. No caso do guideline europeu, ele declara os conflitos de interesse, não descreve nenhum método que foi feito para a busca ativa desses conflitos, e também não descreve como esses conflitos poderiam ter interferido no processo. Então, os dois vão meio mais ou menos. de impressões, acho que os guidelines têm performances diferentes, entre cada domínio, acho que eles priorizam o domínio em detrimento do outro, e tem algumas divergências entre si. Se a gente for considerar aquela nota de 70% mínima, o ATS vai bem em escopo e propósito e a clareza de apresentação, e o europeu vai bem em escopo e propósito, no rigor do desenvolvimento, na metodologia, e na clareza de apresentação também, embora ele tenha ido um pouco pior do que o ATS. o ATS. É o Afonso, você não dá um pouquinho de cheiro aqui. É o Afonso, você não dá um pouquinho de cheiro, você não dá um pouquinho de cheiro. O próprio DATS, ele traz a referência, mas ele não traz a referência com o nome do estudo. Ele traz a referência com o nome, eles têm que procurar embaixo. No sumário de referência, no corpo da educação, qualquer coisa. Pode ser da revista, a revista pode ter um limite de palavras, etc. Eles economizaram o dado, né? Mas aqui, os dois têm um uso, dependendo do que você está procurando explorar. Qual que vocês usariam? Tem uns dois, os dois? Um dos dois. A minha visão foi assim, eu quero fazer uma revisão sobre essa área. Eu ia me nortear inicialmente pelo guideline europeu, para entender, nossa, o que está sendo falado, quais são as opiniões e tudo mais. Ele é muito completo, muito detalhado. Agora, se eu quisesse algo prático, tipo, nossa, eu estou, enfim, vou me nortear por um guideline para tomar alguma decisão, eu não conseguiria tirar muitas conclusões do europeu. Eu tenho várias coisas sobre o que fazer, especialmente, às vezes, na recomendação, até tá, se eu olhar, único e exclusivamente pela recomendação. Mas eu começo a olhar background e opinião do especialista, e no mundo. O que é que o europeu, quer dizer? Não, não. O que é que o europeu, ele parece que ele já joga para frente, assim, tipo, ele fala mais, como ele dá mais por texto, ele visualiza mais, fala mais das notas do local, ele parece que joga, tipo, ah, o que está faltando para, sei lá, a próxima atualização, o próximo guideline. A gente põe mais as dúvidas, né, acho que, não sei, ele foi o único, o da TES não tinha, antes, com atenção, o europeu, quando saiu, eu tinha mais contenção, eu achei ele, tipo, de idade, tipo, exatamente por isso, ele é mais extenso, dá mais pano para a manga, assim, o da TES, tipo, eu concordo com você, mas acho que parece que ele é mais elegante nessa forma de ser mais transparente em relação ao que está faltando para fazer recomendações mais certeiras, sei lá, ser mais acertivo. Eu sei o que eu tenho assistido na América mesmo, para ele parece que é muito bem americano, assim, ele topa perder um pouco de apuraça para ganhar pragmatismo e facilitar a deixar uma coisa mais homogênea e não ter tanta margem para dúvida e variabilidade entre quem está lendo, o que ele está recomendando. O europeu parece mais, realmente, com sumário de evidências e tal, para você pensar, para mim o que faz mais sentido para a gente, apesar de que eu acho que para a gente mesmo, o europeu, depois que eu acho que ele tem a oportunidade, ou seja, ele tem a oportunidade de que eu não sei se para a gente ver com isso, ele tem que ser bem as coisas que eu acho que eu acho que é muito importante, é comigo que eu acho que eu acho que o Paulo falou, assim, me estimula mais a pensar e atraso da evidência e sucesso e tudo mais. Eu acho que o que tem de interessantes do europeu nesse sentido é que ele não traz coisas de uma forma tão dogmática, né? Geralmente, às vezes fica isso, fica aquele negócio assim, ah, o guideline falou, acabou, e até tem risco de ser questão jurídica, nem bem, ah, você não seguiu o guideline, os guidelines descritos, claramente tem que ser tal coisa, ou o europeu ele já deixa que o próprio guideline não é tão da verdade. O tio guideline disse que era o BTF, né? Aí eles faziam um monte de enumeração, aí eles fizeram um guideline, então eu fiquei usando pra dar a tarde. O que eu queria chegar aqui com vocês, eu acho que o guideline eu conheço um pouquinho mais como funciona a ZIC, os metodologistas lá eles apanham, eles fazem um negócio bem feito, que é o que você montou, mas na hora de transacionar pra recomendação, as opiniões especialistas sobrepujam as recomendações. Então, tanto que você pode ver lá que várias vezes esse aula de estrelas se difessa a estatística, isso pro grade você não fala disso. Você vai ver assim, ah, se a estimativa de efeito ela é protetora, o intervalo de confiança é estreito, mas ele passa da unidade, você faz uma recomendação, você faz uma recomendação fraca, você sugere. Entendeu? Aí você pode dar um grade na recomendação por vários motivos. Mas não é porque não é significante que você não pode recomendar. Eu tenho certeza que os metodologistas eles sabem disso, só que você mostra lá o profundo em corrente e o cara fala, pô, não tem nada de dar retaixa ali, como é que você não vai fazer uma recomendação, entendeu? Então, eu acho que a opinião do especialista no cardiname europeu, ele tá muito forte e por isso que virou esse negócio aí que é sempre, ó, fala nada e tal, e fala que não tem... Qual que é o que ele não dá recomendação? Tem o que não dá recomendação? Tem o que não dá recomendação? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem. Você pode falar que existe incerteza na evidência, por isso que você não faz recomendação forte. Entendeu? Então, o URTS, eles botam lá como sugestão, eles dão uma recomendação. Ou seja, o que você vai fazer, né? Tem caso que você não vai fazer, tudo bem. Eu não deixo com a recomendação forte, mas, na média dos estudos, aí o ponto de lado tá bom. Esse aqui, né? Entendeu? É... Pô, aí ninguém vai fazer estudos de VIP, gente. Ninguém vai ter mais isso aí. Entendeu? Então, ou você recomenda que tu faz, ou recomenda que... Entendeu? Porque... Enfim... Ainda vai ter gente fazendo... Tô brincando aqui, né? Mas... A gente... Não, mas talvez... Tem coisas que não vão fazer, não é isso mesmo. Não, exato. E aí... Enfim... É... Eu acho interessante, né? Ter essa discrepância. Até pra ver, assim, como a evidência na nossa... A terapia intensiva, ela é... É muito heterogênea, né? Porque são várias tradições diferentes, né? São várias tradições diferentes, tudo. E... Isso que me chama muito a atenção, né? E aí, uma outra coisa que eu acho do Guadalajara também, ele já usou a definição nova, sempre é uma definição nova... Bem aceita. Bem aceita. E... Definição... É uma coisa em si, entendeu? Eu acho que ele querer discutir a definição no guideline, eu acho que eles foram ousados demais. Eu acho que fugiu ao escopo do objetivo que eles queriam. Eles poderiam falar assim, a gente quer artes, mas... A definição está sendo revista, eu não sei se eles escreveram isso detalhadamente, porque saiu já a nova definição global de artes. E... Porque pra muita gente que tá na definição global, tá no guideline europeu também. Então... Por isso a gente optou por incluir o suporte no invasivo, né? Venir, high flow e... E... Foram acordado. Foram acordado. Né? Tudo bem. É... Mas sem querer dar uma definição, eu acho que eles foram meio... Meio ousados, né? Mesma coisa do subfenótipo. Que virou... Virou revisão de artes, né? Entendeu? Então acho que, nesse sentido, acho que em alguns pontos ele percorou por esse... Ele... Ele se excedeu ao escopo do que você espera de um guideline. Ou ele poderia falar assim... Falar assim... Vê se tem algum trabalho que já implementou subfenótipo, e recomendar assim, não é possível ainda utilizar subfenótipo na baixa clínica. Mas o que eu me lembro, ele não traz isso claramente. Né? Não sei se ele... É... O domínio não conhece que ele não faz recomendação. É... É, não. Ele fala, tipo, que é crítico, que não dá... Ele expõe isso. Mas... Ele poderia recomendar assim. Não dá pra colocar ainda. Não dá pra falar. É... Não. Ele tenta sugerir ainda uma aplicabilidade. É... Poderia trazer isso. Entendeu? Aquela coisa que hoje em dia a gente vai mostrar bastante disso. Mas não tem aplicabilidade clínica nenhuma. Entendeu? Acho que isso a gente tem que ter... Ah, é interessante, tal. A gente estuda a área. A gente quer saber disso, mas ainda não é uma coisa pra ser aplicada dentro do livro. E outro que eu acho que pericou muito aí na... É o do suporte ventilatório no invasivo. Porque... E esse negócio aí a gente fala assim... Ah, não reduz mortalidade. A gente não recomenda pra redes de mortalidade, mas recomenda pra redes de intubação. Cara, eu recomendo... A gente recomenda. É... Isso me entendo. É... Os tipos de... Os tipos de desfecho é você... Tem o desfecho crítico, que geralmente vai ser mortalidade. Tem desfechos que são considerados importantes. Intubação eu acho que é um desfecho central do paciente, né? O ser que tá se entubado. Então, acho que tem que ser considerado. É... Mas você não vai fazer nenhuma recomendação forte. Só reduzir intubação e não abandonar mortalidade. Você concorda? Então, ele pode dizer assim... Ah, sugerimos usar. Acabou. É... E aí, bota lá como por assim... Mas não reduz mortalidade. Então, cuidado com o paciente que não for bem. Pronto. Isso aí fica bem direcionado. E é o recado que tem que dar. Uhum. Eu acho que pra essa situação de venir e que na... Porque não reflete que a gente vai na prática. É que na prática é venir e kinafe, né? Então, mas mesmo isso é... Porque no Covid a gente fez muito isso porque o paciente piorava lentamente, né? Mas isso é meio... É meio controvérsico, né? Não, é controvérsico. Mas eu não sei mais, eu tô aí, né? É... Eu... 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 Eu tô ali, né? Emessão... Então eu... Enfim... Eu posso estar aqui meio fora do processo... Analéia... Mas tanto que o da TS, eles colocam a Recomendação para uso daquela terapia naquela população... E aí ele vem com os desfechos em ordem de importância. É isso que o Bridge recomenda. Aí você pega o desfecho crítico pra análise do principal. e você vai falando dos outros fechos de paralelo e aí por que eu acho que atingiu o consenso no DATS que eles falam que nem precisam fazer round de... porque eles botaram pessoas que tem conhecimento metodológico mais profundo, então aí deu menos bagunça teve menos gente que é fisiologista, vamos dizer assim que acredita mais na fisiologia do que no resultado dos estudos por isso que eu acho que eles bateram mais o martelo e eu pessoalmente assim, olhando o guideline da DATS ali pra mim tá, poxa, perfeito aquelas combinações eu super concordo com elas pode ter gente que discorde mas acho que tá bem bem plausível como você vai ver por ser um guideline é uma coisa que tem que ser um pouco mais abrangente a facilidade de leitura e é bem direto, assim, não fica nossa, cadê? é ou não, né? mas o tipo do bloqueador que ele fica contra ele não... ele coloca os dois lados também continua sempre em cima do bloqueador neuromuscular eu falo, poxa, mas aí eu tenho que cedar mais talvez cedar mais também seja tão ruim quanto bloquear então olha, eu recomendo tipo, ninguém vai bloquear se não a gente vai precisando mas ele fica, eu recomendo contra uso rotineiro mas não fala nada essa é uma recomendação que eu achei meio... essa é a única que eu não concordo muito eu acho que é um interesse nosso, né? de sugerir mas ele sugere, né? é, ele não recomendo não é uma incumeração forte é uma incumeração fraca ele sugere usar o volume em severe e RDS ele não bota lá modern to severe ele bota só no grave por quê? a meta-análise foi positiva mas o estudo um estudo que fez moderada grave foi neutro e o estudo que mostrou benefício era só grave era bastante... mas não se lembrou o PF baixo 120 foi onde ele viu o benefício então ele já jogou ele sugere, mas ele joga assim só para quem está realmente ruim que não está tão ruim talvez não seja ele não fala isso mas ele sugere não muito ruim então é uma recomendação justa na prática é o que a gente vai fazer 120 é muito forte e aí assim a minha impressão assim olhando as recomendações o europeu fica muito social na parte não sei minha opinião pessoal assim as coisas se trouxeram de política editorial independente ambos são sponsores pela associação um pela TEDx outro pela Exit mas não é pela indústria então isso é uma coisa aquele ponto ali eu acho que o principal é ver se tem influência da indústria no lugar de mais o primeiro dos financeps quem pagou tudo foi a não isso era a Pfizer quando foi a indústria que desenvolveu o Chilis então aí já melou a indústria pagou o negócio então não dá aí você perde qualquer política editorial independente ele recomenda usar remédio super caro para não atorcer super comum entendeu isso é o pátria porque não tem não tem eu acho que não eles são bem médico centros Os americanos são mais... Tem farmacêuticos? Você vai falar de corticóide, porque eles têm que botar um farmacêutico. Você vai falar de ventilação... E tem que falar... Então... Nesse sentido, eu acho que envolveu mais os interessados ali, ao invés de mais. Eu acho que é muito difícil dentro desse meximento de ventilação. Não, os médicos mesmo. Ele maneja as coisas. Mas, é tipo em fevereiro. Mas, de um pouquinho em fevereiro, lá, será? Enfim. Acho que os Estados Unidos tem uma profissão também de física inspiratória. O parafície só em ventilador, que é meio que separado do físico e do motor e tal, porque eles têm espaço maior nisso. Tem. Mas, enfim... é fundamentalmente importante aqui só assim coisas para a gente se só tem gente agora do que eles concordam que é uma ventilação protetora engraçado eu falo que não tem evidência para fazer com relação forte e se eu também não entendi sim e outra coisa assim o gás ou da tess quando ele fala que o da tess foi neutro pô a reação sistemática da tess de prona eles eu acho que é muito bem feita assim eles mostram o estado eles eles mostram que a heterogeneidade do resultado é totalmente atribuível ao tempo de pronta entendeu você vai ver assim então baseado nisso também de heterogeneidade quênica por não estar definido como paciente está sendo ventilado tem isso também é mas se ele descreve não dá pra você pegar pô o cara fez tudo tem que fazer aqui a história da geneidade dos estudos aí mas quando um subgrupo que é impossibilidade biológica que a dose de tratamento é maior que já estava protegido o pulmão e foi melhor não é pra você desconsiderar isso entendeu isso faz parte do processo de construção de evidência é jogar pra trás todo o conhecimento acumulado da nossa a meta-análise foi meu entendeu eu pessoalmente acho que aí teve eu não sei onde que as coisas deram errado ali mas o da gene é uma impressão que teve briga entre os metodologistas e os especialistas entendeu e aí ficou um negócio meio estranho quase todos os domínios têm opinião de especialista assim daí é divergente vira um negócio de doido assim ficou muito focado nisso nem mesmo assim no escopo o que é uma interpretação que heterogeneidade quando você consegue explicar ela tá tudo bem aí você segue vai atrás e se não pode ir atrás tudo não é mas de novo até prono a gente pode funcionar se realmente tem que fazer uma reclamação forte mas o que a gente tem hoje é difícil você não recomendar mas não é bem esse poder se alguém quiser registrar isso pode até tentar mas é difícil as pessoas aceitarem que tem um ar desgravo e um pronato bom é mas eu queria falar do nenhum deles fala direto é importante Tem um deles que falam em 4 a 6, é 4 a 8, que é o que foi feito nesse trabalho de ventilação de captura. Então, 4 a 6, assim, a gente aqui tem uma escola muito forte que fala de 4 a 6, de ventilar pra danar brecha, eu acho que a gente não tem uma evidência ainda robusta pra isso. Não tô dizendo que é pra desconsiderar ou deixar de fazer, mas que não dá pra... Eu não sei nem se isso é aplicado a todos os pacientes, entendeu? Acho que a gente... A gente precisa ter uma evidência mais forte pra ver se isso é aplicado. E aí uma coisa que eu acho super legal do Deadline, ou talvez os dois eles percaram um pouquinho nisso, pelo que você falou, né, a questão da aplicabilidade pela do leite, né. Então, por exemplo, a norma de recrutamento a violar, a norma máxima, né, além de fazer, de ter o risco de fazer mal, a aplicabilidade, talvez ela faça mal, porque a aplicabilidade é difícil. É difícil você fazer, chega lá, lá, ensina alguém a recrutar, não sei o quê. Então, sempre que a gente pensa numa intervenção, tem que pensar na aplicabilidade dela em ampla escala. Entendeu? Então, tem protocolos de retilação mecânica que a gente não dá pra aplicar em um arpistal. Eu consegui fazer num subgrupo muito pequeno de pacientes, você já vai vir lá do lado o tempo todo, então... A gente tem que pensar nisso também, né, não... A gente vai trasladar pra prática. E se vocês conhecerem o Brasilzão afora aí, a gente precisa de coisas simples e efetivas, né. Quanto mais complexo, maior o risco de dar errado. A gente não dá pra mais profissional que já não tem, que já... Exato. Exato. Aí, por exemplo, pipi alto. Você tá num lugar que é totalmente descontrolado. Meti alto e ele acabou. Entendeu? Agora não. Tem gente ali que dá pra confiar que ele vai conseguir pilotar o ventilador direitinho. Pode fazer um express, pode fazer uma distribuição de clipe, sei lá, faz o que achar interessante, mas seleciona uma estratégia que é aplicável à situação que você tá atuando. Eu, pra isso, acho que a gente tem várias possíveis estratégias. Por exemplo, a do Express, até hoje eu fico de cara, como é que a gente pensava aqui? Porque ela... Ela é muito simples, né. Você finalmente entra na vida e vê o botão, acabou. Chegou em 28 e paga ali, né. O que é... O do Express, o que é interessante, é que o grupo controle aqui, que não passava de novo. Que é como os pacientes do Acuracis eram ventilados. O Acuracis, eles não usavam pipi alto. E aí, no Rose, eles usavam pipi alto. Eu acho que a grande diferença de como os dois eram ventilados. Tem a questão da sedação, mas não sei se a sedação é a principal. Acho que é o... A estratégia de pipi é bem diferente entre os dois, né. E o fim. Tá bom, mas aí fica aí como um resumão, então. Na prática, a gente tá aqui num cenário mais anárquico. A gente tem um norte aí pra seguir, né. Pra seguir, pra seguir, ali, pra seguir. Tá bom. Então, saiu de porticólio de novo, mas enfim, eu acho que a ideia é a gente tentar fazer isso assim. Obrigado. 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 Obrigado.